Boa, boa tarde galera do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo, Mauro Dabrosa, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez aí, se inscreva, compartilhe, dê seu joinha lá, que é muito importante. É isso aí, estamos aqui na Fernão Dias aqui, voltamos lá de Maricorã, acelerar essa bexiga, qual é que ela vai de final? Eu não sei, eu estou pervado. Está só hoje, ele está da hora. Está acelerando a Fernão Dias, está aguentando muito. Nossa, e a frente dela está leve, porque eu estou com peso, está jogando para caramba. Está jogando muito a frente. Tem que trocar essa gás em direção também, que já deu o que tinha que dar. Quero que ela transforme e leve para o alto. Por isso. Então, na verdade, não sei lá, não sei lá, estou lá, está difícil, olha agora. Don't be it, Eguin. Deixa eu passar a filha. E vamos! E o pessoal falando que amanhã vai fazer sete graus. Aonde fazer sete graus? Se for acima do que está, né? Olha as casas, olha o que os caras fazem! Ei! Tu também é louco, viu? Morando em uns lugares que só por Deus. É certo lugar que o pessoal mora, porque eu prefiro ir embora para minha terra. Vamos lá! Bora, olha só! Olha que essa cachaça! Pode dizer que mora em São Paulo? Olha o ferido aí, olha! Eita! Vai ter um vento aqui agora! Nossa! A frente da moto já balançou! Meu Deus! Que vento é esse? Vamos pegar aqui para o local aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O caminhoneiro também entra que nem olha, né? Olha uma rodovia dessa cheia de buracos. Meu deus do céu Cheio de remédio, que o cara não recapeia? Isso aqui acaba com suspensão de carro de volta Roda de liga, empena tudo Falada Proibido jogar lixo O cara vai lá e joga Quanto mais você faz, é que os caras vão mais faz Brinquedo não Ser humano é complicado O ser humano é empassado O ser humano é empassado Está ventando muito hoje Meu deus Olha Aqui A frente da moto chega e sai Ficar esperto Você cai Está ventando muito Eu estou pesado Vou chegar aqui E aí É louca cheioia E aí 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 Lombada E aí Lombada E aí E aí E aí E aí